E aí galerinha que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês pessoal? Então galera, olha aí ó, a nova edição, é, essa motinha aí foi lançada galera, em 2006 né, uma nova edição que a Honda fez, completinha né, muito top mesmo galera, quando saia essa moto muito top mesmo. Então, como vocês já viram aqui né, vamos colocar um kitzinho 190, porém galera, é básico para o dia a dia mesmo, para rodar no dia a dia, camarada anda bastante tá, ele mora mais ou menos, eu acho que deve dar uns, deve dar uns 30 quilômetros pessoal eu acho, daqui da onde ele trabalha até na casa dele, em Rio Novo. Então, eu vou estar filmando essa motinha aí, vou estar mostrando para vocês o passo a passo para colocar um 190 na moto tá, quero que vocês me desculpem se o vídeo ficar um pouco longo, é porque eu quero mostrar tudo para aquelas pessoas que ainda não sabem galera, colocar um kitzinho na moto tá, tem algumas dúvidas, eu vou estar mostrando tudo para vocês tá, vou estar também trocando, vou estar também trocando disco de embreagem né, vou estar colocando outro kit, pessoal, eu não estou ganhando nada com a Nick para mostrar, tá, estou ganhando nada com a Nick para mostrar, pelo contrário, o meu amigo Pepe, né, que tem uma loja aqui na Vila do Itapemirim, é um grande parceiro, fez uma super, é, é, um super patrocínio, né, num encontro que nós estamos planejando para novembro, dia 11 de novembro, no sítio do Deleon, então, o Pepe nos presenteou, nos patrocinou com o kit, fez o seu patrocínio também da Lona, também para poder estar estampando a logomarca dele, entre outros brindes também que ele está já ajeitando para a gente, então, sou muito agradecido ao Pepe, por isso estou mostrando o kit da Nick que foi comprado na loja dele, então, se você quer adquirir e você mora aqui em Marataís, Itapemirim, no Pepe tem, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aí, eu peço que vocês desde lá, desde já, vocês deixem um like aí pessoal, não se esqueça de deixar o like não galera, porque o like é muito importante no vídeo, bora lá! Então pessoal, vou mostrar para vocês aqui, eu retirei o escapamento, soltei o cabo de vela, folguei o carburador somente na frente, com a chave aqui galera, pressionando para trás, você consegue retirar o carburador, pessoal, isso é para as pessoas que não sabem mexer em nada, tá? Então vocês vão precisar, se a moto de vocês for 2008, né? Vocês vão precisar folgar dois parafusos que ficam aqui embaixo do tanque, do catalisador, tá? Embaixo do tanque, chave 10, ok? Vocês vão folgar, vou puxar ele para trás, porque senão vocês não vão conseguir tirar a tampa de válvula, se vocês não fizerem isso, então eu vou botar até ele para trás aqui, ó, aí, ó, para poder, eu conseguir tirar a, a tampa de válvula depois, então já vou soltar aqui logo também, deixa eu ver se eu consigo tirar, acho que ele consegue, aí, ó, porque depois senão tem como tirar o cabeçote, então vamos para lá agora, agora galera, vocês me desculpem se o vídeo ficar longo, tá? Desculpem mesmo, o que nós vamos fazer agora, tirar três parafusos 10, que fica aqui na tampa de válvula, um já folguei, que é o que vai para o catalisador, se vocês quiserem eliminar isso da moto de vocês, façam, tá? Façam, porque é menos uma encheção de sapo que vocês vão ter na cabeça de vocês, quando vocês forem mexer na moto de vocês, então, por isso que eu estou falando, esses três parafusos, vocês vão ter que retirar, quero já começar mandando um salve aqui, porque para ir ajudando, né, as galeras que estão colaborando com a gente, a gente vai mandando salve também, deixa eu ver aqui, quero mandar um salve aí, para Gabriel de Cabo Frio, para o Henrique, meu primo aí, da HB Motos, quando você estiver gravando lá, você manda um like para mim, rapaz, o Henrique salva matando ele, comenta um salve aí para o Douglas também, que trabalha com ele aí, é nóis, mano, Deus abençoe vocês aí, entendeu? Vocês possam prosperar aí no trabalho de vocês sempre, e, vamos lá, deixa eu ver aqui, rapaz, já falando de Henrique, né, quero mandar um salve também aqui, para o, para o mando Henrique, da Alto Giro, grande salve Henrique, Deus que abençoe vocês, parabéns aí pela loja, que está ficando super top, tá, parabéns mesmo, queria mandar um salve também aí, para Neguinho do Grau, entendeu? Galera, foi um livramento, muito grande, que Deus deu na vida do Neguinho, né, um livramento muito grande mesmo, Neguinho meu mano, cuidado aí, cuidado mano, tá, estou aqui para criticar ninguém galera, jamais, a única coisa que eu não quero fazer, é críticas, jamais, sabe por quê? Porque eu sou ser humano, e eu erro igual a qualquer um, então eu não estou aqui para criticar ninguém, então pessoal, vamos lá, queria mandar também um salve para a galera aí, do Lava Jato, cabeça, em Jardim Jatobá, Fortaleza, Domingos, lá de Gaspar, Santa Catarina, grande salve aí Domingos, Deus que abençoe vocês aí mano, se eu consigo tirar essa tampa aqui, ela fica meio agarrada pessoal, às vezes, é porque isso daqui, ele encaixa aqui dentro, tem que ter muito cuidado, para vocês não perderem essa roelinha aqui, que às vezes costuma passar óleo, para o escapamento, as pessoas não sabem, por que que a moto está fumaçando, entendeu? Porque quando ela esquenta, começa a fumaçar, não fumaça quando está frio, porque o escapamento ainda está frio, então quando ela esquenta, começa a, começa a sair fumaça, grande salve também, gostaria de mandar para o, para a equipe Cortando Giro, da Serra do Mel de Rondônia, é, salve também para o Rick, para o Vitor, Rick Nelson, de Chitãozinho lá no Ceará, então já falando em Ceará, eu gostaria de mandar um salve também, para o meu amigo, é, o Wesley, né, o Wesley, para o mano, é, Nilson Bala, vou botar um videozinho aí galera, que rodou, deles ontem, aí galera, aí galera, Joe, da Gui, e seu da da Gita, olha o mundo, Dudu, essa é para você aqui ó, o cara aqui é fonteu, gente boa, finispe igual a você ó, é isso aí, tudo de forte, junto com a galera da Tupu, com a galera do Patos aí, tamo junto, segura, segura Dudu, segura pai, aí galera, manda um salve aqui para o parceiro, Diogo Guerra aqui, em São José do Agito, o evento top, é que está chegando aqui ó, o Nilson aqui, o fã, Dudu, Dudu, marca esse cara aí, que esse cara aí tem um milhado igual a você pai, viu, gente boa do Gui, ei, tamo junto aí Diogo, valeu, tamo junto, muito obrigado a galera de Patos aí, e aí só vamos mostrar a situação daqui, tamo junto, pra mim é um prazer, amo que vem tem de novo, e tem, se Deus quiser, topado, melhor do que, vamos espacinho pai, só tchau e tchau, vocês viram aí né, viram aí o videozinho dele, muito obrigado aí mano, obrigado mesmo pelo, pelo, pelo carinho aí, coração mesmo, muito obrigado, então, é, tem aqui galera, um salve também, para a equipe As Calibradas, de São Francisco, é, tamo junto aí, também para Tiago Luiz, de Nossa Senhora do Socorro, lá de Sergipe, valeu galera, muito obrigado aí, pela essa força, que vocês vem, vocês vem dando aí no canal, estamos chegando aí, rumo aos, aos 100 mil inscritos, né, é, peço que vocês também, dê uma força aí, para a equipe aí, no Instagram aí, deles aí, as Calibradas Oficial, né, tem também, o Instagram do, mano Reinaldo, Reinaldo, Underline Rocha 18, ele pediu para mim, falar aqui, para mim, dar uma força a ele, aí está falado Reinaldo, né, então pessoal, retirado, dois parafusos aqui, como vocês viram, dez, né, que fica aqui na lateral, do cilindro, do cabeçote, desculpa, agora vamos, folgar aqui a parte de cima, chave 12, meu mano, o Cainan, grande salve aí para o Cainan, conseguiu, montar o motorzinho dele, todinho, né, desmontou o motor dele, uma fan 125, passou para 150, somente olhando os meus vídeos, isso eu fico feliz demais, pessoal, isso eu fico feliz demais, mesmo, que tem gente que não sabia fazer nada, e, já consegue, né, através dos vídeos aí, consegue fazer muita coisa, então, folgado aqui, agora vamos folgar o, chave 8, aqui ó, né, chave 8, aqui pessoal, para poder vocês desmontarem, não precisa de, não precisa de, de botar no ponto, tá, não tem necessidade não, vocês vão botar um pano aqui, vocês que estão iniciando, bota um pano pessoal, aqui ó, tá, para evitar que esses parafusos, caiam para lá, para dentro do, do motor, e vocês vão puxar aqui para cima, a moto está no ponto morto, para vocês conseguirem tirar o outro parafuso, tá, se eu consigo folgar aqui, se ele rodar pessoal, não tem nada a ver não, melhor que trava do outro lado, se vocês quiserem jogar para o lado do ponto morto, pode ser melhor, tá, melhor por que Dudu, porque aí pessoal, vou mostrar para vocês, o porquê, aquela garra ou a blusa aqui, aí, porque aí, vocês tampando aqui ó, evita, parafuso cair lá embaixo, tá, do motor, se vocês for abrir o motor todo, claro, vai estar fora da bancada, vai estar fora da moto, aí, já não vem ao caso, e é por causa do comando ali, que fica virado o lado contrário, depois, fica ruim de você, arrancar aqui, fica meio duro, então, retirado aqui, eu vou lá para o meu, para os vídeos aqui, onde eu postei, algumas coisas, falando sobre a moto dos inscritos, vamos mandar salva para a galera, deixa eu ver, vamos nos comentários, mandar salva, aí pessoal, agora vamos retirar os quatro parafusos da mesa aqui ó, né, retirar os quatro parafusos da mesa, cuidado, para essa corrente de comando aqui, não cair lá para baixo, vocês põem um alicate, ou uma chave de fenda, ou uma outra coisa qualquer, para poder firmar, ou amarra uma cordinha, ou um arame, alguma coisa, e prender ela em algum lugar, deixa eu ver se, dá mais uma folgadinha, esse parafuso lá de trás, está meio duro ainda, arrancar os quatro parafusos, aqui de cima da mesa, isso daqui pessoal, também vou mostrar para vocês, seguinte, aqui ó, vocês pegam com a chave aqui ó, só levantar, depois de retirar os quatro parafusos, né, e a mesa solta, então, retirando aqui, pessoal, vocês podem perceber, que a moto, ela está rodando com óleo velho, está vendo, porque quando ela está com óleo novo, trocado certo, ela não fica com essas borra preta, nela, entendeu, então, fiquem de olho pessoal, fiquem de olho mesmo, cuidado com a troca de óleo, da moto de vocês, é muito importante, agora vocês podem segurar, corrente de comando aqui ó, na mão mesmo, tá, não solta, e forçar do cilindro, para o cabeçote, para poder levantar, de um lado e do outro, ver se eu prendo esse, esse camarada aqui, em algum lugar, aqui, porque, isso daqui pessoal, sinceramente, é um atraso de vida, atraso de vida mesmo, esse, esse tal desse, esse camarada aí, agora vamos levantar, o cabeçote, ver se eu consigo, e ele está atrapalhando, lá do outro lado de novo ó, está atrapalhando, esse, 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 agora eu vou puxar a corrente de comando, para fora galera ó, tirei para fora ele, tá vendo, aí ó, já caíram as guias, do outro lado, a guia do lado de lá, já caiu, né, tem que ter cuidado, com essa de carro, para não cair, para dentro do motor, tá, aí ó, a moto, já estava dando uma, uma fumada legal, e uma grande falta de alta, a vela está preta aqui, mas você vê que embaixo, ela está, você vê que a vela, está escura, mas ao mesmo tempo, ela está bem clara, está vendo, ela está escura de óleo, e, falta na mistura, deixa eu limpar a mão aqui, para a gente acabar de retirar, deixa eu achar aqui, onde caiu a outra, o outro guia, deixa eu ver se ele caiu ali dentro, aqui ó, o que é guia pessoal, isso daqui ó, tá, guia, é o que vai aqui, deixa eu explicar para vocês melhor, como que é, mostrar aqui, peraí, e tirar junto, o guia pessoal, isso daqui também é uma guia, só que é diferente, uma guia e outra, são diferentes, isso daqui é guia de cilindro, de cabeçote, e isso daqui é a guia, da corrente de comando, tá, se você quer montar um 190, seguinte, na parte de cima do cilindro, vai um guia, deixa eu ver se está dando, para vocês verem, acho que está né, então, deixa eu ver se dá, para chegar mais perto, deixa eu ver se dá, para chegar, peraí, acho que agora, fica melhor né pessoal, então, em cima do cilindro, vai um aqui, em cima do cilindro, tá pessoal, vai um aqui, e outro do outro lado de lá, tá, somente, já embaixo do cilindro, vai um aqui, e outro aqui, tá, e aparentemente, essa moto não estava, lubrificando a parte de cima, da mesa, deixa eu ver aqui, para saber agora, tá, tá certo, estava lubrificando sim pessoal, mas aqui ó, está com muita cola ali, tá, muita coisa mesmo, muita coisa mesmo, essa moto, ela está com um comandinho pessoal, tá, está tudo original não, então, agora nós vamos retirar, o tensor da corrente de comando, vamos aproveitar o local aqui, vamos retirar logo, né, chave 8, tirar os dois, os dois parafusos, tirem no lugar pessoal, tá, retira o tensor da corrente de comando no lugar, aqui, porque depois vai ficar mais fácil, porque no local, dependendo se você não tiver um torno aí, vai ficar meio ruim, para vocês trabalharem, retirar ele do lugar, retira, tensor, é isso galera, isso daqui é o que faz tensionar, empurrar a corrente de comando para frente, tá, galera, é importante vocês fazerem isso daqui ó, tá, guardar tudo numa, num lugarzinho qualquer, uma caixa, um recipiente, que você sabe que tudo que você tirou, está ali dentro, tá, não adianta pessoal, seguinte, se você tirou daqui, botou aqui dentro, ele vai estar ali, tá, vai estar ali, não tem como ele sair dali, ah, eu procurei e não estava, então você não botou ali dentro, se você botar, ele vai estar ali dentro, vamos ver se o, pistãozinho dele está bom ainda, ou já foi, agora aqui pessoal, tem que ter cuidado aqui com a guia de baixo, tá, aqui ó, dá para ver, dá para ver aqui ó, que só foi montado com um guia só, não estava com dois guias na parte de baixo do cilindro não, só tem um guia, tá, e muita cola até na parte de baixo, aqui também ó, que eu falei com vocês que não estavam lubrificando, é por causa dessa cola, botaram cola até debaixo do cilindro, o pistão galera, a camisa está muito arranhada mesmo, muita coisa, muito arranhada, então, agora, temos que fazer, eu tirei o outro guia aqui ó, estou jogando para dentro da tampa de, de válvula, é limpar aqui pessoal, tá, limpar aqui, e daqui a pouco a gente volta aí, eu vou mandar mais sal agora mesmo, pessoal, vou mostrar aqui também, a maneira mais fácil para vocês retirarem a trava do pistão, do pino do pistão, né, deixa eu ver aqui, já que é, não é de puxar, que tem a travinha, vou mostrar os dois para vocês, vocês vão usar uma pontinha de alguma coisa, então galera, vamos botar alguma coisa aqui por baixo, aqui ó, tampando, tá, esquece não, tampa aqui ó, por baixo com alguma coisa, tá, porque essa, essa travinha aqui, ela é ser vergonha, ó, vocês vão enfiar uma, uma travinha, olha como que ela é ó, tá vendo, ela é dessa maneira aqui ó, vocês vão tirar pelo lado de cá, né, pelo lado da embreagem, que depois fica mais fácil, ver se dá para tirar ele, deixa eu bater pelo lado de lá, pessoal, não está dando não, olha aí, aí galera ó, consegui tirar, tá vendo, já retirei aqui, eu vou mostrar para vocês, a diferença entre uma trava e outra, calma aí, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho, aqui galera ó, essa aqui, é a que eu retirei, né, já essa daqui, é a outra, tá vendo, com essa, eu vou pegar alicate aqui, essa daqui, você pode segurar aqui, tanto para colocar, né, você pode segurar ela aqui, e puxar ou colocar, tanto faz, só você rodar que ela encaixa, dentro da, confere certinho galera, se essa trava ou essa daqui, está bem colocada, se ela está no encaixe certinho, porque se ela não estiver bem encaixada, ela vai soltar, tá, confira certo, todo cuidado é pouco, galera, aqui nós estamos com o kit, né, o kit que é composto por, pelas juntas, né, vou deixar aqui do lado, a junta, inclusive, os anéis que estão vindo da RIC, tá, o kit da Nick Gold, tá, está vindo com os anéis RIC, olha aí ó, top demais, tá, pistão, né, está vindo com pistão, tem que vir, né, não tem jeito, hehehe, pino, e, duas travas, que praticamente, eu não uso elas, eu uso outras, tá, odeio essas travas, aqui não tem mais nada, então, vai ser lixo, vamos usar aqui, uma basezinha aqui, né, vamos ver se está pegando, tá, também está pegando, aqui pessoal, é, kit da Nick, né, que porventura é muito top, tá, sinceramente melhor que uma outras marcas, que são mais caras aí, não estou dizendo que é KMP não, tá, não vou citar nome, porque, não quero tomar, não quero tomar processo por defamação, mas, que tem outras marcas aí, que são mais caras, e são piores sim, tá, vocês vão precisar pessoal, de uma chavezinha de fenda, bem pequena, ou então, de um estilete, eu vou mostrar já já, para vocês, para que, que vai servir, e aqui pessoal, os anéis, né, vendendo da caixinha, então, vamos lá, vamos pegar o, pistão, se vocês quiserem, tá, pode passar um pouquinho de óleo, tá, um pouquinho de óleo em volta dele, da onde vai encaixar os anéis, faça isso, e, beleza, como aqui galera, é, é tudo, o pistão é original, a, não foi rebaixado, não tem comando preparado, muito bravo, tal, então, eu não rebaixei nada, se vocês, rebaixarem, se vocês quiserem, rebaixar, o conselho que eu dou, para vocês, é o seguinte, se tirar um milímetro aqui, tira um aqui também, se tirar dois aqui, tira dois aqui também, para que, para manter, a folga original que tem, para não pegar no cabeçote, tá, e, se tirar dois, faça mais dois milímetros de cava, tá, ou mais de dois, tá, por segurança, se vocês não souberem fazer os testes aí, o primeiro anel que é colocado, pessoal, é o anel do óleo, vamos lá, tá, cuidado aqui, para esse anel não ficar trepado em cima, do outro, tá, costuma, ele ficar trepado, se uma ponta está aqui, tá, se uma emenda está ali, nós vamos botar outra para o lado de cá, não pode coincidir as pontas, pessoal, se coincidir as pontas, vai dar ruim, então, jogamos uma para um lado, e outra para o outro, e, a de lá, está lá do outro lado, essa daqui, vai para o lado de cá, tá, que não pode coincidir a primeira ponta, uma junto com a outra, então, aqui tem dois anéis, dos grossos, que fica em cima aqui, anel de óleo, né, e agora, tem um preto e um, que tem a quina mais branca, ele é mais claro, tá vendo, o mais claro é em cima, ele tem um nomezinho, na parte de cima, tá, esse nome fica para cima, da parte do pistão, o anel escuro, fica no meio aqui, ó, então, vamos botar para o lado de cá, galera, isso daqui, não tem no YouTube, não pessoal, isso daqui, só Dudu, que mostra para vocês, tá, muita gente esconde, essas coisas aí, e poucos querem ajudar, e agora, o anel, mais claro, né, é o da parte de cima, a letra para cima, já do outro lado aqui, ó, vamos botar aqui, vocês encaixam a pontinha dele, primeiro, tenham bastante cuidado galera, por isso que é bom passar um óleozinho, tá aí ó, uma ponta está aqui, tá, uma ponta está aqui, não sei se filmou galera, eu estava muito para frente, mas eu acho que deve ter filmado, uma ponta está aqui, e a outra está aqui, anel de óleo, o anel preto, no meio aqui, e o anel mais claro, na parte de cima, com todas as letras para cima, o anel de óleo aqui embaixo, não tem letra, tá, então, agora nós vamos fazer aqui, é botar uma trava pelo menos, essa trava, ela vai para o lado do magneto, vou mostrar para vocês, um outro detalhe, vocês vão botar, o pino, dentro do pistão aqui, tá, passe um óleozinho, deixa eu encaixar aqui, vou passar um óleo, ó, passar um óleo nele, para ele encaixar ali dentro, legal, aí ó, seco vai ficar ruim, né galera, ele tem a letra, IN, que fica para o lado, do carburador, ou da injeção eletrônica, então, se o tensor fica para trás, o IN também vai ter que ficar para trás, tá, então, nós vamos colocar, aqui a corrente de comando, é o lado do, do magneto, certo, é onde nós vamos colocar uma trava, então, IN para trás, magneto fica aqui, vamos colocar uma trava ali, é importante vocês deixarem, uma, é importante vocês deixarem uma, uma trava já no lugar, tá, para ficar mais fácil depois para vocês, porque senão vai, vai ser bem complicado colocar ela no lugar, então já deixem logo, deixa eu mostrar aqui, ver se eu consigo mostrar, aqui pessoal, essa travinha é bem chatinha de colocar, por isso que eu não gosto de usar muito ela não, tá, e vocês vão colocar e pressionar ela para dentro, ó, olha lá, encaixou, tá, encaixadinho, já a outra, eu não uso essa, tá, a outra, a outra guia, a outra trava, eu uso, naquela que eu mostrei para vocês aí no início, então, nós vamos fazer agora, é dar uma lubrificada aqui no cilindro, né, passar um óleo no cilindro, para o pistão já não começar a trabalhar seco, né, então tem que passar um pouquinho de óleo, camisa, para o pistão já começar a trabalhar lubrificado, beleza, se vocês quiserem passar aqui ó, na saia também, não dá nada, pino, entendeu, os anéis não tem nada a ver, tá galera, se a moto de vocês der uma fumaçadinha, quando ligar, não dá nada, lembrando ali, a letra IN, fica para trás pessoal, esqueçam não, aqui ó, que vocês vão precisar da chave, que eu falei com vocês, ou um estilete, para empurrar os anéis, para poder encaixar, vai precisar da chave, alguns são meio chatinhos de entrar galera, mas eles encaixam tá, encaixa normal, e as vezes pode ficar meio dificultoso aí, as vezes, pode ser uma retífica, as vezes que quiser, e deixar, com, muito apertado, aí ó, já encaixou, né, vamos encaixar mais aqui a parte de carro, beleza, filé, agora nós vamos partir, para, o cabeçote, aqui já tá pronto, né, lembrando que depois tem dois guias, um aqui, e outro aqui, para colocar lá, só que a moto não tem, vou ter que colocar uma, mas como esses guias, são muito difíceis de arrumar, eu vou ter que ser, vai ter que ser cobrado, por esse guia, tá galera, muito difícil, não se acha para comprar praticamente, pessoal, vou afastar a vela aqui, né, afastar ela, para me dar uma limpeza aqui, na câmara desse cabeçote, né, beleza, agora nós vamos dar uma, geral na câmara, né, e aqui em cima também, e eu vou usar, a minha retificadeira, com a, com a, com a, com a, com a, esqueci o nome, fugiu da memória agora, nessa maneira aí, galera, lembrando que é, bem, bem devagarzinho mesmo, não pode apertar, tá, é só por cima mesmo, aqui nessa parte, onde que entra junto, tá, Vamos lá. Vamos lá. Tá concluído aqui galera, ó. Como é que já dá uma mudada, ó. Rápido, tá vendo? Agora que eu lembrei o nome aqui, ó. Escova de aço. Fugiu da memória, pessoal, o nome. Tá aí, ó. Entendeu? Rapidinho vocês dão uma geralzinha. Entendeu? Usa óculos de proteção, tá pessoal? Não usar sem óculos não, que a escova de aço, ela costuma voar uns pedaços e pode pegar no olho e você pode... Deus me livre, pode ficar cego. Então não dá moleza não, galera. Não dá moleza não. Vamos pra moto ali, ó. O kit tá aqui ainda. Bora pra moto aqui. Deixa eu dar uma pausa. Vamos lá, pessoal. Então, é importante que de imediato vocês... Vocês já coloquem a biela o máximo pra cima, né? Que ela ficar aqui, puxem pra cima, né? Que é o ponto. E coloquem os guias, né? Nos lugares aqui logo. Vamos botar aqui logo os dois, né? Qualquer coisa, galera. Eu boto esse vídeo aí em duas partes. E agora, a junta, tá? A junta aqui. Vamos lá. Vocês percebem que a junta, ela só vai encaixar certo de uma maneira. Por quê? Lá daqui, ó, tem dois furinhos, tá? Tem dois furinhos. E ela precisa encaixar dessa maneira que o furinho... Os furinhos coincidam, tá? Então, bora lá agora. Vou acertar aqui, ó. Onde tá o guia aqui, a junta, né? Se a junta estiver rasgada, pessoal... Seja qualquer rasgadinho. Não use, tá? Não use que vai vazar. Não pode ter rasgado na junta. Colocada a junta aqui. Beleza? Agora nós vamos com o cilindro, né? Vamos com o cilindro. Aqui, ó. Já está. Vamos colocar aqui. O pistão não foi feito cava, porque não há necessidade, né? Isso daqui não é a preparação. É uma moto para o dia a dia. Vocês vão colocar o pistão mais ou menos na reta aqui. E vão encaixar o pino pelo lado de lá, ó. Pronto. O pino já encaixado. E agora nós vamos colocar a trava de válvula, que vai ser a trava do pino. Que vai ser a mesma que eu vou usar. Já volto no segundo. Coisa simples, tá? Mesma maneira de tirar, praticamente colocar. Bem, pessoal. Vou mostrar também, colocando a trava. Entendeu? Vocês vão ter que encaixar um lado dela, tipo assim, ó. Tipo aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Mas eu acho que vai ser meio difícil, né, galera? Porque é bem prensado. Mas você tem que botar um lado assim, ó. Né? Vamos ver aqui. Se eu consigo mostrar para vocês isso. Porque a câmera tem que ficar bem em cima, ó. Tem que botar tipo um ladinho. E com a chave aqui, ó. Vocês tem que pressionar nesse buraquinho aqui, ó. Para a trava encaixar. Ela pula. Por isso que é bom estar com pano aqui. Tá, galera? É bom estar um paninho embaixo. Vou ver se dá para colocar aqui agora. Pois não. Pode botar sem um pano não, galera. Essa travinha aqui, tá? Muito importante ter um paninho ali para poder... Proteger. Vamos deixar a trava cair lá dentro do motor. Bem chatinha de colocar essas travas aqui. Muito mesmo. Tá? Muito. E não tem que estar todo lá para dentro, galera. Senão ela não encaixa. Aí, ó. Pronto. Tem que conferir bem, tá, galera? Se essa trava está certa. Porque... Em outros casos, eu costumo soltar. Tá? Então... Confiram certinho. Vê se está encaixadinha mesmo. Aí vocês baixam um pouquinho do cilindro já aqui, ó. Né? Bora para o outro lado. Deixa eu voltar a câmera aqui para onde está o pé. É meio complicado. Acho que o ângulo aí está legal. Tem que ter cuidado, galera. Para essa guia aqui, ó. Não ficar dentro aqui do buraco do tensor. E vocês querem baixar e não conseguirem bater e quebrar a guia. Tá? Bastante cuidado aí. Nessa parte. Então, nós vamos puxar a corrente de comando para cima. Aqui. Se vocês quiserem bater com alguma coisinha nessa ponta daqui, vocês podem bater, tá? Se não, não há necessidade também, não. Tá? Pronto. Está encaixado. O pistão não foi destachado. Não foi mexido em nada de taxa, tá? Como o rapaz me falou, a Dudu, é uma moto para o dia a dia e tal. Não é para me bater pega e papapá. E é isso aí. Então... Agora... Nós vamos fazer... É difícil, pessoal. Às vezes eu... Eu... Está falando aqui. Entendeu? Está explicando. E também está mandando salve, né? Um pouco mais difícil. Vamos pôr esse guia aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que está a bateria da câmera. Eu vou ter que trocar já já. Vamos botar o guia antes de colocar a outra junto, né? Então, deixa eu trocar a bateria que a gente vai voltar aí para o processo ser um pouco mais demorado. Pessoal, por ser um processo passo a passo, vocês vão precisar de uma chave Allen 6 e uma 10. A 6 é para vocês folgarem aqui, ó. Né? Se vocês forem folgar aqui apertando, talvez seja um pouco mais difícil. Então, dá... Ó... Uma batida para baixo. Aqui estava bem travado mesmo. Entendeu? Devagarzinho vocês não vão conseguir folgar fácil. E é daqui de baixo, o mesmo processo. Ó... Se vocês forem folgar devagar, vocês vão acabar relaxando e não vão folgar. Vocês vão precisar retirar os dois. Vão precisar de uma chave 19 de L também. Tá? Porque aqui, vocês vão conseguir ver o ponto segurando a corrente de comando para cima. Tá? Vocês podem colocar agora no ponto ou podem colocar depois. Só que agora é melhor que vocês estão vendo a parte de cima do pistão. Eu... Já tinha praticamente acertado o ponto. Só que eu preciso mostrar a vocês e vou mostrar ali dentro como que é o esquema. Pessoal, o ponto... É o ponto máximo que o pistão consegue subir. Né? É o ponto máximo que o pistão consegue subir. Ele subiu no topo máximo. É ali o ponto que ele tem que ficar para você fazer a montagem. Gente, me ligando aqui e agora eu não posso atender. Então, agora nós vamos pôr a junta. A junta do cabeçote, ela só encaixa de uma maneira, pessoal. Pois tem duas... Tem dois guias. Um que fica desse lado de cá, que vocês viram, né? Um do lado de cá e o outro do outro lado. Deixa eu achar aqui a outra aqui. Uma aqui e a outra aqui. Né? Deixa eu ver se eu ia acertar mais essa câmera. Acho que... Tá bom. Isso aí. Então, a junta, ela só vai encaixar de uma maneira, né? Pois ela tem dois buracos maiores. Tem dois buracos maiores na parte... Onde que encaixam os guias. Então, ela vai ser... Deixa eu botar aqui a corrente de comando por cima. Vamos passar aqui e vamos encaixar. E ó... Já rejeitei duas chamadas e continua ligando. Não posso atender agora. Então, ó... Tá aí, agora nós vamos jogar pra cá. Né? Vamos dar uma encaixada prévia aqui. Pra junta não sair do lugar. E agora nós vamos entrar com o cabeçote que a gente tinha limpado. O que vocês não podem fazer é esquecer de limpar o cabeçote, né? E depois enroscar a vela novamente pro lugar onde tem que ser enroscado. Beleza? Vamos colocar agora o cabeçote. Vamos levar ele até lá e trazer de volta um pouquinho. Aqui, ó... Tem que ter bastante cuidado, pessoal. Pra vocês não quebrarem... Cuidado pra vocês não quebrarem o guia, tá? O guia costuma soltar. Tem que ter muito cuidado pra não quebrar ele. Aí, ó... Agora nós vamos pegar a corrente de comando e jogar pra cima. Senão não tem como, né? Então... A corrente de comando, encaixar ele um pouco aqui, ó... E é isso aí. De imediato. Né? Agora nós vamos pôr... A... A mesinha. Mas antes eu quero mostrar pra vocês um detalhe aqui. Vocês não devem fazer. Olha aqui, ó... Se o comando... Deixa eu mostrar aqui. Se o comando tiver com essa chavetinha aqui... Assim... Não coloque. Desvirem o comando... E monta com ele assim, tá? Se vocês montarem assim... Vai dar trabalho depois, tá? Vocês vão ter que dar um jeito de rodar ele... E vai sair do ponto novamente que vocês colocaram... E não vai ficar legal. Confiram... Se o furinho aqui, ó... Embaixo dela... Tá limpinho, tá? Por aqui que passa... O óleo... Pra lubrificar... A parte de cima, tá bom? Então... Ah, Dudu, mas esse buraquinho aí que passou... Olha, é esse daqui mesmo, tá? Então, confira... E... Bora lá. Tirar aqui agora. Pessoal, o ideal aqui... É fazer a troca dos retentores de válvula. Só que... Ele... Não quis fazer esse tipo de trabalho. O negócio dele era só colocar o kit mesmo. Beleza. Tá colocando. Então, vamos lá colocar... Pelo menos um ou dois parafusos aqui na parte de cima. Pra gente conseguir chegar o... O cilindro e o cabeçote encaixado. E aqui... Vou botar um de uma ponta e outro de outra aqui, ó. Não encaixou. Então, nós vamos dar um apertozinho de lá... E ele vai puxar o cabeçote pra baixo. Vamos usar uma chave 12, né? Uma chave 12 aqui... Só pra dar um... Não vai apertar tudo de vez não, tá, galera? Isso aqui é só por... Conseguindo encaixar no cabeçote. E a gente conseguir trabalhar. E aqui se eu consigo... Não, não. Ele vai encaixar. Tem que encaixar. Um apertozinho aqui a mais. Ele vai ter que encaixar. Será que se a gente colocar... E aqui, ó... O guia aqui não ficou totalmente encaixado. Nós vamos... Colocar um do lado de cá também. Vamos ver se ele consegue encaixar. Vamos ver se eu consigo encaixar ele por aqui. Vamos ver se eu botar esse daqui vai... Vai dar certo. Pronto, pessoal. Já encaixou. Já desceu. Aqui também. Agora eu posso dar um apertozinho aqui, né? Vocês vão precisar aí de... Chave 10 de L, 8 de L. Uma chave 12 de estria boa. Mais longa, se vocês puderem. Vai precisar... Chave Allen 6, 10. Vai precisar de chave 19, 10 de boca ou de estria também. Poder tirar algumas coisas. Chave 12 para tirar escapamento. Então, vou colocar os quatro parafusos ali. Na parte superior, né? Agora nós vamos fazer um encaixezinho aqui prévio da... Da corrente de comando, né? E vamos dar uma olhada no ponto que eu vou estar mostrando para vocês aí logo a seguir. Talvez eu poste esse vídeo em duas etapas. Para não ficar muito longo, né? E, ó. Bom, pessoal, aqui é importante que a coroinha fique reta. Assim, ó. Essas linhas aqui tem que coincidir com essa base aqui, tá? Essa linha tem que coincidir com essa base. Tem uma bolinha aqui, ó. Vê se dá para vocês verem. Uma bolinha na parte de cima da linha. Ela tem que ficar para cima. Não pode ficar a bolinha para baixo, tá? E agora nós vamos olhar aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo mostrar para vocês isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu clarear aqui com o meu celular. Lá dentro, talvez não dê para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Talvez vai ficar meio ruim de ver, pessoal. Deixa eu ver aqui. Pera aí, galera. Deixa eu tentar acertar aqui o esquema. Porque se eu estou sozinho, fica um pouquinho difícil. Lá dentro, tá vendo? Tem uma listrinha no magneto. Ele tem que coincidir reto para cima. Onde tem também um corte na parte de cima aqui. Só que eu não tenho como mostrar para vocês. Tá? Tem que ficar dessa maneira. Olha lá a listrinha lá dentro, lá do magneto. Tá vendo? A chave 12, 19, desculpa. Ela encaixa aqui dentro. Né? Ela encaixa aqui dentro. Fazendo rodar. Lá a parte de dentro do ponto. Tá? Ela faz assim, ó. Ela dá uma mexidinha lá, ó. Entendeu? Então, tem que ficar o ponto reto para cima ali. Tem moto que não encaixa reto. Ela fica um pouquinho para frente. Tá? Pouquinha coisa mesmo. Mas ali é o ponto. Então, galera. Vamos. 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 Pouquinha coisa mesmo.